Mas eu te dei meu coração Já mandei cartas e dê flores E você ainda quer brigar comigo Uh, eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Uh, eu não aguento não Meu pobre coração Hoje acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar uma chaleza de uma vez por todas O foco não liga e já estou contra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria da valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Uh, pagou pra ver, quebrou a cara Uh, mas eu te dei meu coração Já mandei cartas, dê flores E você ainda quer brigar comigo Uh, eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Uh, eu não aguento não Eu botei coração Hoje acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Favou morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar uma sanisso de uma vez por todas O papo não liga e já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdecer ia dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Dar uma sanisso de uma vez por todas O papo não liga e já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdecer ia dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Amém.